Beleza gente, que Cezinha Melo, música nova aí pra vocês, vamos lá! Encontrei você, ninguém vai te amar como eu te amei, ninguém vai te dar o que eu te dei, na noite fria sou como eu tô, você é um sinônimo de amor, ninguém vai te amar como eu te amei, ninguém vai te dar o que eu te dei, na noite fria e na solidão, Pra você fiz essa canção, meu amor...